Dulcíssimo Jesus, Redentor do género humano, lançai sobre nós, que humildemente estamos prostrados diante do vosso altar, os vossos olhares. Nós somos e queremos ser vossos. E a fim de podermos viver mais intimamente, unidos a vós, cada um de nós se consagra espontaneamente, neste dia, ao vosso sacratíssimo coração. Muitos há que nunca vos conheceram. Muitos, desprezando os vossos mandamentos, vos renegaram. Benigníssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros, e trazei-os todos ao vosso sagrado coração. Senhor, sede Rei, não somente dos fiéis que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que estes voltem, quanto antes, à casa paterna, para que não pereçam de miséria e de fome. Sede Rei, dos que vivem no erro ou separados de vós pela discórdia, trazei-os ao porto da verdade e à unidade da vida, afim de que, em breve, haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, conservai em colo a vossa igreja e dá-lhe uma liberdade segura. Concei ordem e paz a todos os povos. Fazei que, de um polo ao outro do mundo, reçoa uma só voz. Louvado seja o coração divino, que nos trouxe a salvação. Honra e glória a Ele, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fundo do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Senhora Minha, ó Minha Mãe, eu me ofereço toda vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa a propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, eterna Mãe, Senhora Nossa. Ai, guardai-me e defendei-me como coisa a própria vossa. À vossa proteção, nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, ó Virgem gloriosa e bendita. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho Inigénito de Deus, Nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus Verdadeiro de Deus Verdadeiro, Gerado, não criado, com substancial ao Pai. Por Ele, todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo. No seio da Virgem Maria, isso fez homem. Também por nós foi crucificado, sob pontos pilatos, padeceu e foi sepultado. Resuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo a devir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o Seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja, uma santa católica e apostólica. Professe um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos, e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão, pelas que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Bom dia. Oração a São José Oh, glorioso São José, modelo de todos os que se consagram ao trabalho, alcançai-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência, a inspiração dos meus pecados, de trabalhar com consciência, pondo o cumprimento do meu dever acima das minhas naturais inclinações, de trabalhar com agradecimento e alegria, olhando como uma honra o poder de desenvolver, por meio do trabalho, os dons recebidos por Deus. Alcançai-me a graça de trabalhar com ordem, constância, intensidade e presença de Deus, sem jamais retroceder ante as dificuldades, de trabalhar acima de tudo com pureza de intenção e desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos meus olhos todas as almas e as contas que prestarei a Deus do tempo perdido, das habilidades inutilizadas, do bem omitido e das estérias vaidades em meus trabalhos, tão contrárias à obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo à vossa imitação ao Patriarca São José. Este será o meu lema na vida e na morte. Amém. Anjo da guarda, minha doce companhia, não me deixes só, pois eu me perderia. Ajudai-me a viver como minha mãe Maria. Amém. São Miguel Arcanjo, sê do nosso auxílio, no combate protegei-nos, no combate contra as armadilhas e ciladas do inimigo. Instante e humildemente pedimos que Deus impere. E vós, Príncipe da Anilícia Celeste, pela virtude divina, és capaz de me dizer uma coisa? És capaz de me orientar aqui numa coisa? Sabes o que é? A minha netinha já fez três anos e agora tem de procurar outra creche. Tu não sabes que nenhuma creche que seja para acima de três anos? Nenhuma creche que seja viúdo acima de três anos? Não sabes? Não conheces nenhuma que é para eu fazer a candidatura? Eu não, não é mais. Não sabes? Acho que há uma ali, ali ao pé do da rua do Murgão, acho que essa quebra mais de três anos e reclamando que é de uma aluna minha. Tu não sabes, vai-se ver na internet e gemendo sobre o peso dos meus pecados a prostra a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, homem do fim de Deus, mas dignai-vos de as ouvir propícia e me alcançar o que vos rogo. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as minhas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa e Mãe Vita. Amém. O que é isso? 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 O tempo da criação começa hoje e decorre até 4 de outubro. Padre Mindo Janeiro assume hoje a reitoria do Seminário de Leiria e ainda Presidente da República visita Canadá em setembro para assinalar 70 anos dos primeiros feministas no país. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?